Oi gente, hoje a caminhada vai ser no parque. Já a gente volta. Vou tentar mostrar pra vocês. Esse lugar lindo. Esse não é uma delícia. Essa caminhada. Aqui escutando o barulho do cigarro. Muito bom. Por mim tava aqui todo dia. Vamos lá. . . . . . . Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Tchau, tchau.